E aí Olha que cê tava brincando, tava legal Toda corrida o Ale fica parado, véi, aí não vira não, porra Não, é só a corrida que ele não gosta Toda corrida, a corrida passada cê tava parado, porra Toda corrida cê fica parado, véi Vem atropelar, atropela os caras de a pé aí, porra Ai, cair, véi Nossa Cair, porra, vou terminar essa partida, eu vou a pé, ficar a pé também Nossa Gente, quem tá a pé? Vai, Fabulous, cê voltou? Quem tá a pé, espera, pô Os caras ficam a pé também Ó, vai morrer Ó, vai morrer Vai pra trás Não, 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 não Tenta 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 Tenta